Boa tarde amigos do canal Irmãos da Obra Opinião Sincera Eu vou estar instalando aqui na minha residência um chuveiro Hydra Sport 8T Uma instalação simples e quero estar mostrando ali a instalação porque achei um pouco diferenciada a maneira como ele é instalado mas porém simples e escolhi esse chuveiro porque ele tem uma... vou mostrar aqui ele tem um tamanho razoável e tem uma ducha também um tamanho razoável que não vai muita água, não é tão grande e não pequeno, é um tamanho bom e também pelo custo dele que ele é um chuveiro que ele custa em torno de noventa e poucos reais aqui onde nós moramos a resistência dele custa em torno de vinte e seis reais e também o consumo de energia que ele nos... é um consumo baixo, não é um consumo alto então vou estar mostrando ali eu colocando ele no local ali, vou mostrar pra você como é que está o local Bom gente, aqui é o local, ó, tive que fazer uma emenda ali, não é o correto, né? Adorei, ó! Que beleza! Ficou, ó! Uma bosta! Mas fiz uma emenda bem reforçada, porque senão teria que subir no forro essa casa, já comprei essa casa assim, né? Teria que ter deixado um pedaço maior de fio, não deixaram como é longe o chuveiro aqui, ó vou estar tirando esse outro aqui, ele não está queimado, mas ele não está esquentando bem e vou colocar o outro daí fiz uma emenda bem feita ali, com fio rígido, né? e é isso aí Bom gente, está aqui, ó, essa pecinha com rosca vai lá na parede, né? Onde está o cano e esse encaixezinho aqui vai o chuveiro depois tem um anelzinho de borracha aqui, achei isso muito interessante vou mostrar pra você como é que ela vai lá aí, ó, exatamente assim que a pecinha fica na conexão ali, ó agora eu vou encaixar a ducha aqui, isso é que eu achei interessante Bom gente, está aqui, ó, aqui o encaixe que vai ali agora mostrar pra você como é que é, tá bom? Vai assim com pressão, ó com pressão aqui depois, ó tá aí, ó, encaixadinho é só isso de maneira simples agora eu vou ligar aqui né, que eu já coloquei os os terminalzinhos aqui, ó depois eu vou mostrar pra você ele funcionando tá bom, gente? Isso aí pessoal, ó serviço concluído uma ótima quantidade de água, ducha suficiente pra gente aqui no sul e é isso aí agora o meu irmão Moisés vai passar pra vocês as dicas aí que são as características do produto o consumo certinho, tá bom? o resto é com ele aí um abraço compartilhe o nosso canal aí e se inscreve, tá bom? é isso aí uma dica simples, mas útil E aí E aí